Tem amor nela Meu coração solate por ti Entre as estrelas lá no céu Nosso amor ninguém apaga Nos becos eles voam Seu som nos ilumina Como a fada em meu serão Despertando mil sentidos De amor na bela te amo Cruzamos mares e montanhas Em cada lágrima e riso Mesmo fado minha dama Nas noites do ar Teu nome é melodia Ecoando pelos becos Ana bela é minha vida Juntos no tejo a sonhar Nossa história a desberfar Cada beijo é um poema Cada verso reencontro Te amo na novela, te amo Cruzamos mares e montanhas Em cada lágrima e riso Mesmo fado minha dama Nas portas do ar Teu nome é melodia Ecoando pelos becoa Ecoando pelos becos Ana bela é minha vida Cruzamos mares e montanhas Cruzamos mares e montanhas Em cada lágrima e riso Mesmo fado minha dama E moro no tejo Teo nome é merely